A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O futuro da Síria não pertence a nenhuma das facções internas nem a nenhuma das potências externas. A crise humanitária na Síria continua a piorar, já que se estima que a taxa de infecção por Covid-19 seja o triplo do registrado nos países da União Europeia. Dada a falta de informações precisas, a situação poderá ser ainda mais grave. Na Europa, a média de novos cados continua a aumentar pela sexta semana consecutiva. A Organização Mundial da Salud disse que a campanha de vacinação decorre de forma inaceitavelmente lenta, algo que já todos sabíamos. Em França, a situação corre o risco de ficar muito descontrolada, pelo que o governo decretou confinamento total em todo o território, o terceiro desde o início da pandemia. As medidas que estão em vigor em 19 departamentos, em ponto de restrições severas, serão extensíveis a todo o território da França metropolitana a partir da noite de sábado, durante quatro semanas. Quanto mais tempo durar a pandemia, mais tempo vai durar a crise económica global. Esta semana, nas reuniões da Primavera do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, em Washington, foi dada a análise prioritária às perspetivas econômicas. Há motivos para ficar otimista? Falámos com uma das maiores especialistas do mundo. Junta-se a mim, Cristalina Georgieva, diretora-geral do Fundo Monetário Internacional e ex-vice-presidente. Presidente da Comissão Europeia. Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigada pelo convite. A crise da Covid-19 voou ao pior desempenho económico em tempos de paz na Europa e em todo o mundo. Muitas pessoas perderam rendimentos e os seus empregos. As empresas estão a lutar para sobreviverem. Qual é a sua mensagem para todas elas? Quando poderemos esperar que as coisas melhorem? Minha mensagem é, a economia mundial assenta em bases agora mais firmes. Vamos atualizar de forma positiva as projeções de crescimento para este ano e para o próximo. Mas também vemos que há um aumento perigoso da desigualdade económica no interior de cada país e entre os vários países. Temos que nos focar em resolver a crise sanitária e, acima de tudo, em investir num futuro mais verde, mais inteligente, mais resistente a choques e mais inclusivo. Além da situação da Covid-19, que outros riscos poderão tornar o caminho para a retoma acidentado? Ainda existe muita incerteza. Há o risco de boas notícias se transformarem em notícias menos boas para alguns. Por exemplo, se a economia mundial entrasse em alta e o crescimento superasse as expectativas, tal poderia levar a um aumento das taxas de juros e a um afunilamento nas condições financeiras. O segundo risco tem a ver com a gestão da dívida pública. Esta crise, claro, levou ao aumento dos níveis da dívida. Em média, a nível mundial, a dívida pública está nos 100% do PIB. Temos que pensar na consolidação orçamental de médio prazo quando chegar o momento certo. Ainda não é o momento. Temos que garantir apoios à economia. A senhora fez parte da Comissão Europeia presidida por Jean-Claude Juncker, foi vice-presidente. Quando analisa a resposta europeia à pandemia, com meios urgentes de alívio e o fundo de recuperação, o que deve ser prioritário a partir de agora? Neste momento, as prioridades mais importantes são acelerar a vacinação durante a crise sanitária e garantir que o apoio económico não será retirado prematuramente. Estou satisfeita por ver que estas são as prioridades dos líderes e dos cidadãos europeus. Os nossos dados, a nível global, mostram que, face aos países com bom desempenho, poderá haver o triplo da perda de rendimento per capita nos países com maiores dificuldades. Esse não pode ser o caso da União Europeia. E espero que esta questão venha a merecer mais atenção. Cristalina Georgieva, Diretora-Geral do Fundo Monetário Internacional, obrigado pelas suas contribuições. Resumindo, a economia global não vai melhorar da noite para o dia, mas lá chegaremos. Caso ainda não saiba o que fazer na Páscoa, devido às restrições da Covid-19, aqui está alguém para imitar o chefe de chocolataria, Walter Musso, em Roma, que transformou a sua loja numa galeria de arte com ovos da Páscoa especiais. São ovos que fazem homenagem a grandes nomes do mundo das artes, tais como Robert Mapplethorne, Keith Ehring, George Orwell, Giulietta Massina e Bertolt Brecht. As criações são totalmente combustíveis, mas também podem ser guardadas por vários anos. Assim se espera, porque o preço de cada ovo pode chegar aos 400 euros. Termina aqui esta edição com o Stephen Grobo. Obrigado por ter assistido. Tenha uma excelente semana. Número 14 Aplante Finsa 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 Finsa